Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês gente? Espero que sim. Se não tiver, deixa eu ver se tá gravando, gente. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não restam dúvidas nunca. Então, vocês que querem acompanhar o canal lá no Instagram, é arroba gorrosimilindacinquenta e outro. Então gente, vamos aqui as nossas resenhas, sem muitas delongas. Tem certas coisas que acontecem na plataforma do Youtube que eu fico passada, né? Essa pessoa é uma pessoa que eu não gosto muito de fazer resenha dela, gente. Por quê? Porque ela não merece ser resenhada no nosso canal. Mas, como é uma coisa que está precisando ser dita, então a gente vai fazer a resenha sim. Vocês sabem que tem gente que diz que é de Jesus, mas que de Jesus não é nada. Vamos falar aqui da máscara de Jesus, gente, que de Jesus não é? Porque a pessoa, gente, que se diz evangélica, que se diz ser conhecedora da palavra, e a mulher, gente, vive com quatro pedras na mão para os escritos. É uma criatura que é revoltada, gente, com a vida. É uma criatura que mesmo estando ganhando dinheiro sem trabalhar, ela ainda não se encontra, não se encontrou ainda, né? É uma pessoa que vive para... Ela sim destila ódio, mas não a gente do nosso canal, porque a gente fala as verdades. A pessoa, a gente destila ódio pelos olhos. Vocês têm ideia disso? Não é a primeira vez que ela diz... Ah, gente, até coiso a língua, sabe? Travo a língua. Não é a primeira vez que ela desfaz dos escritos. Ela manda os escritos ir para aquele lugar. Ela diz que não precisa dos escritos. Gente, é uma pouca vergonha, sabe? A pessoa precisa dos escritos e vive destilando ódio desse jeito. Se os escritos pedem para ela mudar o móvel do lugar, dá uma opinião. Aliás, nem pedem, né? Dá só uma opinião, gente. Mas não. Ela fica com raiva e diz que o móvel é dela e ela bota onde ela quiser. Foi comprado com o dinheiro dela, sim. Dinheiro esse que ela ganha por causa do YouTube. Ela não se lembra quando ela andava passando necessidade fazendo faxina. Será que ela não se lembra disso? E ela, gente, é essa Márcia de Jesus, que de Jesus não tem nada. Ela é irmã do Maicon. E irmã do marido da Dani, da Dani Lima. E lembrando que a Dani Lima, gente, é casada com um primo legítimo. Com um primo... Vocês sabem, né? Tem muita gente que diz que é pecado. Engraçado, né, gente? Ela vive na igreja e é casada com um primo. Que contraditório, né? Então, a pérola da massinha de Jesus, que de Jesus não tem nada. O pessoal que fica, gente, os canais pequenos, que ficam pedindo pras pessoas se inscreverem lá. Aí a mulher não gostou. Aí a mulher ficou, gente, que ficou uma arara. Dizendo que ia bloquear. Que não era obrigada a ficar vendo aquilo. E que o canal dela não era pra isso. Então, resumindo. O canal dela não é pra fazer divulgações, né? Engraçado. Ela não lembra na época que ela andava pedindo pras pessoas se inscreverem no canal dela? É pouca vergonha, né, gente? Pessoa dessa. Então, bloqueou. Diz que ia bloquear. E ninguém era mais pra pedir inscritos no canal dela, não. O canal dela não tava pra isso, não. Tô falando assim com as minhas palavras, gente. Mas foi basicamente isso. E disse outras coisas lá, gente, que nem vale a pena eu falar aqui. Então, resumindo. Ela não quer que os inscritos entrem no canal dela pra pedir inscritos. Pra se inscreverem no canal deles, ela não quer. Que ela vai bloquear. Tanto no Instagram, como aqui no YouTube. Gente, é muita arrogância, né? É muita prepotência de uma pessoa dessa. E o engraçado é que as pessoas verem, verem a peça que ela é. E ainda continuam lá no canal inscritos. Porque ela já deu tanta patada, gente, nas pessoas. Ela já fez live me esculachando. Sabe que eu não ligo pra isso, sabe? Por quê? Porque quando a gente tem um canal no YouTube. A gente tem o quê? Tem que ter discernimento. Se a pessoa tem vergonha. Gente, a pessoa tem que saber. Tem que ter psicológico. Isso. Tá? Se você não tem, saia do YouTube. Fecha o canal. Cancela o canal. Tá bom, gente? Vou sair gravando. Tá. Cancela o canal. Por quê? Porque a pessoa, gente. Não tem, não tem, não tem, não tem juízo. Vamos dizer assim, né? Quando a pessoa tem um canal na plataforma. Seja ele de resenha, seja ele de faxina, de tudo, de qualquer coisa. Você tem que estar aqui pra ser disposta a receber comentários negativos ou não ou positivos. Tem gente que fica com arara porque eu faço resenha delas aqui. E eu já penso em diferença, gente. Se quiserem fazer resenha no meu nome, faça. Bota assim, gorrozinha linda, tá? Mais bote, mais divulgo, mais divulgo, bem divulgado. Eu não tenho raiva, gente. Eu tô nem aí, ó. Entendeu? E esse pessoal fica me xingando porque eu faço resenha, tal, tal. Mas não, a gente tem massinha de Jesus. A gente tem que ter a cabeça boa quando a gente tem um canal na plataforma, tá bom? Porque se a gente não tiver uma cabeça boa, a gente vai pirar. Entende? Eu não entendo, gente, esse pessoal. Não entendo mesmo. Ganho já é da plataforma e é muito dinheiro, não é pouco. E fica aí com esse mimimi isento. Deixa as pessoas divulgarem o canal delas. Elas têm direito a isso também. Você não acha bom elas assistirem os seus vídeos? Qual o problema das pessoas divulgarem? Põe, meu amor, pois divulguem aqui o quanto vocês quiserem, tá bom? Eu até coloco o teu comentário no topo, se você chegar primeiro. Porque com a gorzinha não tem isso. Acho que todo mundo tem direito e que o sol brilha pra todo mundo. Deixa eu ver se tá gravando, gente. Tá, pois é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, tá bom? Pra fortalecer o nosso canal.